Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Café Negócios e Verdades. Hoje, episódio número 7. Olha só que legal! E a gente agradece as mensagens que a gente tem recebido, principalmente de empresários que estão gostando dos nossos episódios, que a gente sempre traz histórias maravilhosas, inspiradoras, de empresários, de empreendedores que trilharam o seu caminho. Não foi fácil para muitos, acho que para a maioria, não é fácil empreender, ser empresário no Brasil, mas o diferencial deles é que eles não desistem, eles persistem e correm atrás dos sonhos. Então é isso aí, a gente sempre traz histórias inspiradoras. E se você estiver gostando, a gente já pede para você deixar o seu like, curta o nosso vídeo, dá uma moral aí para a gente, né Daniel? É isso mesmo, gente. Todos os sábados, às 9 horas, novos empresários, novos aprendizados. Cada vez mais, eu deixo sempre registrado isso, que é verdade, pelo menos para a minha alma. A gente aprende muito. Muito. Todos os dias eu acabo assistindo algum tema, alguns cortes que são enviados nas redes sociais, as mensagens que os empresários deixam. É muito importante vocês entenderem as mensagens, aqueles detalhezinhos que, desde criança, fazem a diferença do empresário que é hoje. E as verdades que eles trazem, né? Porque eles sentam aqui, contam as verdades deles, né? E são realmente histórias inspiradoras, né? Muitos aí quebraram durante o caminho, mas não desistiram. Isso que é importante. São histórias mesmo que fazem a gente não desistir dos nossos sonhos. Mas nós vamos começar já falando um pouquinho sobre os nossos patrocinadores, porque a gente está, né, tendo aqui alguém que paga nossas contas, nosso almoço, nossa janta. A gente agradece aí vocês que confiaram desde o início, né, nesse projeto aí maravilhoso. Então, vamos lá agradecer o Empório Abadesco, que sempre manda pra gente os melhores pães de queijo da cidade, broa de milho, só lá no Empório Abadesco. São as melhores. O café também. Então, a gente agradece aí o Omar, que todo sábado assiste a gente. Então, mandar um abraço aí pro Omar, né? E também agradecer. Então, o Merlin, o Júlio Merlin, ele tá faltando com a gente, né? Antes ele sempre vinha. Ele vinha aqui, mas pelo menos uma coisa é certa. Os brindes são maravilhosos. Não, são. E sempre, assim, personalizados pra cada convidado que vem. Ele capricha mesmo. Infelizmente, ele não tá conseguindo vir assistir. Acho que ele cansou um pouco da gente. Acho que ele assiste todo sábado. Você pode ter certeza disso. Mandar um abraço pro Júlio. A gente vai, essa semana lá, conhecer o local de trabalho dele. Conhecer um pouquinho, né? De como são feitos os brindes. Mas vamos lá, vamos mandar um abraço pra Anne, da Lussol Energia Solar. Ó, Anne, logo, logo, hein? Você vai estar sentado aqui também contando sua história. Combinado? Semana que vem, né? É, sábado que vem, não nesse, no próximo. Se tudo der certo, a Anne estará aqui. É, Anne. A Anne vai estar aqui. Vamos ver. Mercavejo Brasil. Conta um pouquinho sobre a Mercavejo. Isso aí, gente. Marketing, publicidade, criação, desenvolvimento virtual é com a gente. Mercavejo Brasil, Natália. E você também quiser anunciar ou vender seu produto novo ou usado, nós temos um site de classificados. Ó, até combinou. Olha, chique, hein? Muito bem. Pega um violão que eu faço a música. E aí, também, ideia comunicação digital. Se você quiser fazer o seu podcast, venha aqui pro estúdio da ideia, né? Aqui temos várias opções pra você também fazer gravação de vídeos. Então, vamos apresentar hoje o nosso convidado. Um convidado especial. Ele é muito conhecido aqui na cidade. Olha, ele é presidente do Rotary. Como chama o Rotary? Rotary Clube de Catanduva. O Rotary Clube. Ele também é tesoureiro do Clube de Tênis Catanduva e vice-presidente do BNI aqui de Catanduva. E se a gente for ler o currículo dele, a gente vai perder 10 minutos, né? É só de falar o currículo dele. Então, ele também, ele tem a ala consultoria, Zoe Kids. E a gente vai conhecer um pouquinho da história do Anselmo Espadão. Seja bem-vindo. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Muito bem. Muito obrigado por estar aqui. Falei bastante hoje, hein? Começa aí, por favor. Está empolgada. A Natália está empolgada hoje. Vamos aproveitar isso, hein, gente? É isso aí, Anselmo. Muito obrigado novamente por você estar aqui. Esse é um bate-papo do Café Negócios e Verdades. Então, você sabe muito bem. Você gosta do bom café. Adora os seus negócios. E gosta de falar uma verdade. Vamos começar querendo saber de onde veio o Anselmo. Você nasceu em qual cidade, Anselmo? Bom, o Anselmo vem de Novo Horizonte. Minha família é de lá. Sou nascido, criado lá. Tive a oportunidade de fazer uma faculdade fora da cidade. Fui para São Paulo. E já estou em Catanduva há 23 anos. Você formou em quê? Eu formei... Eu tenho quatro faculdades. Eu formei... A primeira faculdade foi Engenharia Civil. Eu não falei que o currículo dele é grande? Deixa ele, hein? Essa facilidade que eu tenho de lidar com números vem da Engenharia Civil. Sei. Essa foi a primeira. Foi a primeira. Segunda, terceira e quarta? Pula. E você começou desde cedo a empreender. A gente estava batendo papo até antes sobre empreendedorismo. É você começar a trabalhar e modificar o local onde você está. Você está empreendendo. Quando a gente fala de empreendedorismo, no meu currículo isso é muito natural. Porque desde criança eu vivi empreendendo. Eu não tenho na minha carteira de trabalho nenhum registro. Eu tenho uma carteira de trabalho porque na época pediam para tirar. Mas eu sempre empreendi. Eu tenho muitas histórias. Eu tenho uma vez que eu saí de casa com uma moto que eu tinha e eu voltei a pé porque eu tinha trocado em uma pizzaria. Meu Deus! Conta essa história. Foi bem assim mesmo. Eu saí com um amigo que ele queria fazer um negócio e comprar uma pizzaria. e nós somos de moto. Eu deixei a moto e voltei sócio dele e nós ficamos com essa pizzaria por muito tempo. E foi uma boa ideia? Foi Novo Horizonte. Novo Horizonte. Foi uma excelente ideia. Me ensinou muita coisa também essa pizzaria. Então esse fato de lidar com empreender já vem no meu DNA desde criança porque os meus pais, o meu pai principalmente, sempre empreendeu. O meu pai, quando não tinha o que comprar e vender de criança, ele comprava e vendia caco de vidro. Como assim? Sim, ele comprava cacos de vidro e vendia. Então essa história nossa de estar no negócio sempre foi muito natural. Eu sempre estive do outro lado do balcão. Isso me deu uma bagagem muito grande. Apanhamos bastante também. Mas você está falando em Novo Horizonte. Você estava lá em Novo Horizonte ainda com o teu pai? Estava em Novo Horizonte ainda. E quando você decidiu modificar um pouco a história da sua vida, você falou, não, agora eu vou para frente. Tirando lá da pizzaria, que eu não sei se foi antes ou depois de quando você começou a montar o Anselmo. Anselmo Espadão. Bom, quando eu terminei minha faculdade em São Paulo, eu voltei para Novo Horizonte para ficar com o meu pai em uma empresa, que era uma distribuidora de bebidas. Nesse momento eu percebi que o mercado estava ficando mais retraído e as margens nossas estavam diminuindo. Então o que nós fizemos? Nós achamos uma nova oportunidade no mercado e nos aliamos a outras empresas. Eu diria que ali foi um grande empreendedor. Nós tivemos uma decisão de não parar e nos juntarmos com outra empresa. E dali o negócio durou 20 e tantos anos. Negócio do que foi? Negócio de bebida. Nós tínhamos uma distribuidora, inicialmente era da Antártica, com outros negócios nós terminamos essa empresa com uma distribuidora da Ambev em 2013. Então de 90 até 2013 nós estávamos com essa distribuidora. A tua origem era simples ou o teu pai já tinha condições ou não? O meu pai era motorista de caminhão. Nossa família foi muito simples, mas eles tiveram um período que ganharam bastante dinheiro. Isso me proporcionou estudar fora, estudar em São Paulo, fazer uma boa faculdade. Mas depois as consequências vieram também. Então nós também tivemos alguns dessabores pelas mudanças de economia, principalmente no plano real, plano Collor. Nós fomos afetados por isso. Mas sempre demos a volta por cima. Esse aí foi o primeiro tombo? Ah, foram vários. Mas esse acho que foi o primeiro. O que vocês faziam, fizeram para não afundar? Eu acho que uma palavra muito forte na nossa vida é resiliência. A gente apanha, 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 mas está sempre de pé. E nem tudo foi fácil. Muita gente acha que nós temos sorte, que o outro tem sorte. E eu tenho uma receita para a sorte. A sorte é acordar cedo, é dormir pouco, é estudar bastante, trabalhar muito, perder horas de lazer com suas famílias. Tudo em benefício do negócio. Quer dizer, muita gente acha que começou, olha aquela empresa, aquela empresa sólida, ali no mercado. E a gente imagina que sempre teve sucesso. A gente não consegue, muitas vezes, compreender o que passou, as dificuldades, as pedras no caminho que encontrou. Muitas vezes chegaram algumas empresas quebrar, mas se levantar, como você está contando aí. Veja bem, Natália, no Brasil, empreender não é fácil. Não. Eu acredito que no mundo todo tem as suas dificuldades, mas nós temos muitas oscilações no Brasil. A última delas foi essa pandemia. Quem estava esperando uma situação dessa? Mudanças de governo, mudanças de regras, isso faz com que o negócio, seja lá o comércio ou a indústria, desestruture totalmente. Uma das grandes qualidades que eu acho que nós temos que ter é não ser bom em tudo, mas ter facilidade de se readaptar. Esse é o momento, porque se nós demorarmos para aceitar as novas regras, sejam impostas por qualquer que seja a situação, nós vamos ficar fora do cenário. Mas você falando que você é um homem de exatas. 100%. 100% exatas. Como que seria lidar com o emocional da primeira quebra? Como é que foi levantar? Porque uma pessoa de exatas, quando ela vê que ela falou assim, você acabou de falar que foi a primeira quebra, não sei quantas foram, ainda não vamos chegar nisso. Mas quando você chega numa exatidão e fala, onde foi que eu errei? Onde você tira forças dessa exatidão, tirando a emoção? Eu acho que tudo nós transformamos em números. Se você transformar um problema financeiro num planejamento a longo prazo, ele virou número. E aí você precisa ter disciplina para ir buscar esse resultado. Então você tem a paciência para ter o trajetório, daqui seis meses eu consigo levantar, daqui um ano. Paciência não está muito nas minhas qualidades, mas desde que esteja bem formatado, é um dia atrás do outro. Então cada dia é um planejamento, é isso? É um planejamento geral com muita disciplina. Diária. Diária. Para que você se atente a este planejamento. Não adianta você fazer um planejamento de cinco anos e esperar de braço cruzado cinco anos passar. Nós temos que diminuir esse tempo para que a gente saiba se nós estamos no caminho correto. E há tempo de fazer algumas correções. Então em alguns momentos eu trabalhei com planejamento diário, nem só mensal. Às vezes o mensal não é suficiente. A hora que você olha o que aconteceu no mês, você já está olhando um atestado de óbito. E se você errou no seu planejamento, você é capaz de você mesmo assumir isso? Alguém tem que falar para você e você volta? Não, você tem que assumir. Você tem que assumir e refazer. A culpa não é de ninguém, a culpa é nossa. Bom, Anselmo, você contando aí que você já quebrou várias vezes, quando você era menor, mais novo, que trabalhava com seu pai, viu seu pai quebrar várias vezes. Você acha que isso te transformou nesse profissional que você é hoje? que você consegue fazer essa avaliação e até ajudar outras empresas? Olha, Natália, menor eu nunca fui, porque eu sempre fui pequenininho. Boa. Veja bem, o quebrar várias vezes é porque nós assumimos risco. Sim. Quando você assume um risco, você tem a oportunidade de se desenvolver, de crescer, mas o risco é iminente. E esse risco é maior ou menor dependendo da sua audácia. Eu fui muito audacioso. E pela minha audácia, eu paguei. Eu paguei, meu pai pagou. E todos que se arriscam muito, eles têm esse risco. Mas você acha que é falta de preparo? Eu acredito que sim, viu? Porque se naquela época eu tivesse um planejamento mais sólido, ou com uma redução no meu prazo de validação, de verificação, eu teria corrigido mais rápido o percurso. Ou até mesmo alguém que te ajudasse, te fizesse uma consultoria e falasse, olha, siga por esse caminho, não faça isso. Pode ser. A consultoria é importante por isso. Isso, a gente aprende errando. É isso aí. Numa das vezes que... Não vamos falar quebrar, é muito feio, muito pesado. Aprender. É uma faculdade da vida. Eu vejo isso também. Quando você erra, você aprende. Não adianta só acertar. Nós pagamos um preço muito caro na época da mudança do plano real, porque nós imaginávamos, e meu pai principalmente, que aquele cenário voltaria. Sim, muitos pensaram assim. E por que nós não aceitamos logo a mudança de primeiro plano e já enfrentamos isso e fizemos as devidas correções? Então, hoje o cenário está mudando, a internet está aí, evidente para todos. Quem está demorando para assumir isso? Está perdendo tempo. Outros vão fazer na sua frente. Hoje você consegue analisar todo o teu passado e é essa maneira que a ala, hoje a consultoria, consegue lidar com os teus empresários hoje. Na realidade, você lida com empresários que você tenta modificar um pouco o cenário dele interno ou externo. Mais interno. É interno. Mais interno. O grande segredo hoje é cultural. Eu vejo que a cultura do empresário não é muito de anotar, de manter o controle. Ele vai tocando o negócio. Agora, um bom planejamento, ele substitui muitas crises. Ele passa por cima de muitas crises. A disciplina supera muitos obstáculos. Quando você tem disciplina para cumprir uma metodologia ou para cumprir um planejamento, a chance de sucesso é maior. Para falar mão de obra, você consegue redução de uma mão de obra. Ganha tempo. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Quando você organiza. Informação precisa é dinheiro. Um dado bem valorizado, bem correto, ele te remete a uma tomada de atitude. E quando eu sei que a pessoa está organizada, quando eu pergunto a resposta é rápida ou a busca é rápida? Quando ela conhece a empresa, em detalhes, né? Eu vejo que o conhecer... Vamos tentar melhorar. Conhecer uma empresa numericamente é uma análise bem fria. Mas ela te dá condições de chegar num futuro. Quando você não conhece a sua empresa numericamente, você está caminhando sem um propósito, sem um objetivo. O que leva uma empresa a fechar as portas? Difícil responder, né? Mas tem N situações. N fatores, né? N situações. Eu poderia arriscar alguns, assim, ó. O emocional. O próprio quadro de colaboradores. O excesso deles também. A gestão. Eu diria que... Falta de planejamento. O principal de tudo seria a gestão. E que está na mão, efetivamente, do empresário. Porque ele tem que resolver na hora. Se tem coisa que eu vou deixar para depois. Depois, aí ele fecha a porta. Exatamente. Amanhã eu vejo. Amanhã eu vejo aquele problema. Acho que as soluções têm que ser diárias. Planejamento diário. Tem muitas atitudes que você pode levar um tempo para achar a solução. Mas tem outras que você tem que, assim, bater o martelo na mesa e falar, é assim, e o risco é meu. Ué, tem que fazer. Não dá para esperar. É porque a gente viu na pandemia, como a gente estava citando aqui, a pandemia, muitas fecharam as portas e até hoje não conseguiram voltar. Mas não significa que todas que fecharam foram para uma gestão. Às vezes, exatamente pela gestão que elas decidiram encerrar as atividades. Foi a estratégia que eles adotaram. E muitos acertaram de fechar as portas. Sim. Anselmo, para eu analisar um pouco você. Eu, olhando para você diretamente agora, você acha que, na tua trajetória de vida, qual foi o momento que você olhou, realmente, que fez a diferença no que você é hoje? Aonde foi que a catraca virou? Você falou, rapaz do céu, eu consegui chegar nessa exatidão, porque é um homem da exata. Olha, Daniel, tem muitos cenários aí que eles se misturam, eles se confundem. Mas nós temos dois pontos bastante significativos na nossa vida que coincide, inclusive, com a abertura das oikides, que é a perda do meu pai. A perda do meu pai, que era, embora estivesse comercialmente desatualizado, vamos falar assim, mas ele nos dava um suporte muito grande. Mesmo que nós não atendêssemos as expectativas dele ou não seguíssemos os conselhos dele, mas nós tínhamos um ponto de apoio, quase um porto seguro. Dali para frente, nós efetivamente tivemos que trabalhar sozinho e assumir tudo e tudo mesmo. Então, eu diria que esse ponto é um ponto de ruptura na minha vida, uma ruptura que é doída, mas ela me fez crescer muito, porque eu não tinha mais o respaldo. Eu te entendo, aconteceu o mesmo caso. É um cordão umbilical, se corta e você tem um profissional do teu lado que você confia. Que te inspira. Eu trabalhei com meu pai desde 1993 até 2010. Então, eu sei muito bem o que você está dizendo, porque você confia, você trabalha, você está pronto para o trabalho, você não está pronto para tentar puxar a perna ou tentar achar uma maneira errada, que é os profissionais, quando você não confia. Ele tinha um pai, como a gente fala. E trabalhar com um pai, às vezes, é muito importante, quando o pai sabe cobrar, sabe direcionar. Então, foi essa perda, daqui foi um novo Anselmo? Eu diria que sim. E que ano que nós estamos falando? Nós estamos falando de 2012. 2012. 2012. O meu foi em 2010. Então, é ali quase... Não, não faz muito tempo, não. Então, quer dizer, em 2012. E aí você abriu a Zoiquides. A Zoiquides, ela veio da minha esposa, a Lucimara e a Luciana, que são duas amigas e irmãs. Elas realmente empreenderam, foram buscar pesquisas, trouxeram o que elas conseguiram de melhor para dentro da cidade, aliado a uma paixão que elas têm, que é por crianças. Então, elas trouxeram o Zoiquides, que Zoi, em grego, significa vida. Então, vida de criança, que é a Zoiquides. E o sucesso vem delas, pelo empreender delas. Nesta época, eu estava realmente rompendo essa barreira, e como eu fiquei muito tempo com distribuição de bebida, de cerveja, novamente eu tive boas oportunidades de conhecer e implantar ferramentas muito poderosas, sejam elas de gestão, de orçamentos, de elaboração de metas, de planos de ação. Eu condensei tudo isso e trouxe para a loja, para a loja Zoiquides. Por que eu condensei? Porque é uma empresa muito menor do que uma distribuidora de bebidas, e nós tínhamos que todos fazíamos de tudo. E em uma empresa grande, você tem pessoas específicas para cada área. Neste momento, eu trago isso de uma maneira consolidada e mais automatizada. E quando que foi que surgiu a ala? Você falou, agora eu vou abrir a minha própria empresa e prestar consultoria para outras empresas. Bom, eu tinha me desligado da distribuidora de bebidas, justamente para poder ficar junto com o meu pai, por ele estar acamado. E neste momento, eu continuei com a Zoiquides, eu já estava com a Zoiquides, e eu comecei a levar essas ferramentas para outras empresas, em forma de amizade, em forma de ajuda. E em um determinado momento, nós tivemos uma visita de um diretor da companhia Ehring, dentro da Zoiquides, que conheceu o nosso modelo de gestão, que era diferente de todas as outras lojas de franquia deles, e ele me levou para fazer algumas apresentações dentro da companhia. Neste momento, eu vi que o nosso modelo tinha chance de sucesso. E aí eu criei a ala consultoria para poder transformar isso em rendimentos, visto que, logo depois do falecimento do meu pai, eu chamo de um grande dessabor financeiro. E aí eu precisava de mais renda. Então, a ala consultoria nasce exatamente de uma família, que ala significa Anselmo, Lucimara, André e Ana Luísa, que são nossos filhos, num momento em que eu tinha a ferramenta, tinha conhecimento para implantar aquilo, e tinha já a necessidade de gerar receita. Entendeu? Muito bom. E eu queria que você desse até dicas para o pessoal que está começando, está abrindo uma empresa e está um pouco perdido. A gente vê muita coisa nas empresas que começam, que é a falta de anotações. Eu vou falar para vocês assim, vamos fazer uma analogia de forma bem simples. Quanto o seu carro gasta de combustível? Quanto você gasta por mês? Qual é a média de quilômetro por litro que o seu carro faz? Se você simplesmente abastece e anda, você não vai saber. Quando você começa a ter o controle, quando você começa a ter as anotações, você vai identificar o dia que precisa levar o seu carro para manutenção, porque o seu carro está gastando demais. Você vai saber efetivamente se você coloca álcool ou gasolina. Então, o primeiro e único, o primeiro grande sucesso para uma empresa é ter as anotações em dia. Anotar tudo que entra e sai? Tudo que entra e sai. Mesmo que seja para o sócio. Não está falando só também de dinheiro. Planejamento de entrega, treinamento de produto. Mas tudo, tudo é importante anotar. Nós temos que ter as anotações, porque depois dessas anotações, nós vamos criar cenários e encontrar soluções. Agora, se nós não tivermos anotado, como que você sabe se precisa levar o seu carro para revisão? E aí entra um outro indicador, um outro número que eu chamo de indicador, que quando você tem tudo anotado, você cria indicadores. E o que são indicadores? De novo, no modelo do veículo. Se você chegar na sua casa e disser para o seu marido que o seu carro gastou 50 litros de combustível, ele, no máximo, vai perguntar onde você foi. Agora, se você chegar em casa e disser para ele que você fez a conta e o seu carro gastou 3 quilômetros, fez 3 quilômetros a cada litro de combustível, provavelmente no dia seguinte o seu carro está na manutenção. Então, isso é um indicador, quilômetros por litro. O que é um indicador? Qual é a diferença de um indicador e de um número? O indicador, normalmente, ele te remete para uma ação. Ele te leva para uma tomada de atitude. E quando você tem as suas anotações, você consegue gerar indicadores que te remetem à tomada de atitude. E muitas vezes, uma atitude em tempo hábil corrige um problema lá da frente. Eu acredito muito nisso. Eu vou até falar uma ferramenta legal para as pessoas utilizarem, não sei se você utiliza, chama Trello. Trello.com.br Essa ferramenta é uma ferramenta chamada Kanban. Ali você pode montar, fazer, feito, vai fazer, aprovação. Então, eu me cobro todos os dias. Até a bandeirinha verde, verde quando eu terminei, vermelho. Você utiliza isso, não é? Utilizo. Você gosta muito de trabalhar com o Trello. O Trello é uma ferramenta fantástica. Eu já utilizava em planilha, mas o Trello veio para substituir. Todos os trabalhos, ele é fantástico. Você acredita mesmo que justamente uma empresa precisa ter esse controle? Precisa, eu acredito. E a pessoa não gosta de mexer em computador. Ela pode fazer isso em uma lousa, onde vai fazer? Em um pedaço de papel. Qualquer que seja o papel. E por onde ela começa? O que ela escreve no começo? Ele ia fazer, fazendo? No começo? É. Pega aquele livrinho antigo nosso, de caixa. Contas a pagar, receber. Então, tem um livrinho lá. Controle do banco. Quanto que você recebeu e quanto que você pagou. Comece por isso. Dali, tudo vai surgir. As entregas, se a pessoa for entregar. Imposto, saber tudo, anotar tudo. Tudo que você puder, anote. Sistema é importante hoje para uma empresa pequena ou ainda não precisa? O sistema é importante. Nós temos muitos sistemas aí, free, já disponíveis. Temos uma quantidade, tem planilhas à vontade. Dá para escrever em uma planilha e ter respostas rápidas. É porque eu vejo as pessoas vendendo sistemas, às vezes para um empresário que está começando ele e a mulher. E aí ela acaba ficando perdida, acaba não utilizando o sistema e realmente o sistema não funciona, porque ela não está colocando em prática. O mais difícil não é o sistema, é você saber o que colocar no sistema. Então você compra um sistema muito bom, perfeito, que faz todo o teu fluxo de caixa, mas você não tem um plano de contas elaborado. Eu brinco até que a pessoa tem que falar meu querido diário. Ela tem que falar o que ela faz. Meu querido diário, eu vejo o lanche, eu entrego para a Rosana. É porque aí ela sabendo o que ela faz no dia a dia do produto, ela consegue colocar no sistema. Consegue. É assim. É. E quando você senta na frente de uma parte financeira e você monta um plano de contas, que são os grupos das despesas, tudo fica mais claro. Fica até mais triste ou até mais feliz, né? Vai ficar bem claro a tua tristeza ou a tua alegria. Se ele estiver triste, ele consegue consertar. Isso. Se ele estiver feliz, ele pode ficar mais feliz. Não pode enrolar, né? Você é um homem de números, mas também é da tecnologia? Sou. Tive que aprender tecnologia. Já tive empresa de informática. Porque o que eu queria eu não achava, então nós montamos. Mas eu prefiro hoje usar o que tem pronto no mercado. Mas tecnologia não dá para ficar fora. Não dá. Nós precisamos, porque hoje são ferramentas. Facilita, né? São ferramentas. Você tem um Excel hoje, que ele é fantástico. E você consegue tirar as informações dali. Você tem N oportunidades. O Trello, por exemplo. Para que você vai ficar escrevendo? Tem a ferramenta aí disponível e free. Você baixa o aplicativo, você faz tudo. Tudo, tudo. Você precisa buscar. Buscar mesmo. É buscar opiniões. Por isso, estudar. E essas dicas são importantes que vocês estão passando aí também para o pessoal. Em casa, você também, assim, anota tudo que entra? Tudo que a mulher gasta? Tudo que os filhos gastam? Em casa, eu relaxei um pouquinho. Porque estava muito tenso. Se cobrando demais. Exatamente. Mas os meus filhos são, assim, totalmente controlados. Olha que importante isso, né? Eu já tive, assim, controle da minha casa excessivo. Hoje você pensa duas vezes antes de gastar com alguma coisa ou não? Às vezes eu nem gasto. Olha só. Às vezes nem gasto. É porque tem gente que fala assim, ó, vamos supor, tenho 50 reais. Ah, eu queria tanto comprar aquele aparelho, aquela roupa. Aí você acha que é caro, você não vai comprar. Mas você vai lá no fim de semana e gasta num lanche, numa cerveja, o mesmo valor, né? Mas vamos transformar em empresa, porque no pessoal é difícil a gente fazer isso, né? É, é muito complicado. Acho que ela quer comprar uma roupa aqui, viu? Ela já falou no programa passado. Nas oikids, né? Eu estou de olho nela já. Numa empresa você pode pedir para não comprar tal coisa, né? Mas dentro de casa o emocional é diferente, né? Porque o planejamento da empresa, ela tem que trabalhar conforme está entrando a receita, a saída, a entrada. Então esse é o controle que... O que eu vejo, justamente, eu acho que você quando trabalha em consultoria, você vê quando o empresário fala, eu não sei o que eu estou fazendo, é porque realmente acho que ele não sabe o que ele está organizando, é isso? É, eu escuto muito, assim, eu tenho tudo na minha empresa, tenho um sistema maravilhoso, mas eu não sei se eu estou ganhando ou se eu estou perdendo. E por que isso? Você já fala para ele. Muitas vezes a empresa é viável, porém o que ele retira, ou o que ele fez de investimento parcelado, tira o saldo de caixa. E como é que você muda a cabeça do empresário, meu amigo? Se você chega para mim e eu falo, como é a empresa? Ele tem que estar aberto a isso? Ele tem que estar querendo. Querendo. Ele tem que querer. Isso é cultural. Porque o brasileiro é meio turrão, ele não quer mudar. Ele acha que o problema é tudo em volta dele. É o funcionário, é a matéria-prima, mas ele não está percebendo que é a organização dele. Mas o empresariado brasileiro tem mudado bastante. Hoje nós temos muito acesso à informação, a estudo. Muitas vezes ele não sabe implantar, mas ele sabe onde ele quer chegar. E esse já é o primeiro passo. Esse já vai fazer o diferencial. Porque se ele não quiser, você não vai conseguir. A sua empresa é de que ano, a Ala Consultoria? De 2012. E como foi para você, para a sua empresa, ver essa parte da pandemia? Como você passou por isso e vendo outras empresas passando por dificuldades? Eu vejo que a pandemia trouxe realmente algumas oportunidades. E o que eu falava para algumas empresas que eu atuo hoje é que a gente deveria parar um pouquinho, fazer uma reflexão interna, onde nós podemos melhorar. Não onde nós estamos errando. Vamos mudar um pouquinho. Onde nós podemos melhorar. E onde enxergar a oportunidade. Oportunidades surgiram aí aos montes. Agora, existe realmente a dificuldade por fechar um comércio, por fechar uma indústria. Não por fechar as portas, porque teve paralisações. Tiveram paralisações que afetaram drasticamente o fluxo de caixa. Empresas que estavam preparadas financeiramente consumiram o seu caixa. E empresas que estavam despreparadas, algumas se endividaram. E vão pagar um preço alto por isso. Provavelmente, aí uns cinco, seis ou mais anos para se recuperar. Depende do que eles querem. Eles podem parar ou enfrentar essa situação, sabendo que em cinco anos de trabalho árduo, que eles vão voltar no patamar que estavam. Que é a redução dos custos. Que ela vai ter que reduzir tudo, mas manter a qualidade. E a inovação. Inovando. E falar em inovação, eu lembrei agora, na pandemia, algumas empresas tiveram que se reinventar. O brasileiro é criativo, por necessidade. Então, eu vi algumas empresas, por exemplo, acho que foi Birigui, que tem muita loja, muita fábrica de calçado. Algumas, elas fecharam a fábrica de calçados e viraram fábricas de máscaras. Então, aí começaram, eles estavam quase que afundando, se reinventaram, começaram a fabricar máscaras e ganharam muito dinheiro. Então, eles souberam aproveitar. As oportunidades estão aí. Sempre tem, sempre vai ter. O que eu me pergunto, muitas vezes, é o porquê que eles fizeram alteração no produto deles. Foi de uma forma planejada ou foi de uma forma assustadora? Eles simplesmente mudaram. Ou não. Tem um planejamento? Vamos fazer máscaras por dois ou três anos e depois voltamos com o nosso produto principal? Vamos trocar o nosso produto principal? Ou foi o último suspiro? Que é um estudo que tem que ser feito. Teria que saber a necessidade deles, se eles ainda mantêm essa fábrica ou não, ou voltaram para o calçado. E mesmo que tenha sido a única oportunidade, se ela tiver um resultado, cria-se um planejamento em cima disso. Ele inovou. Ele trocou o produto. O produto dele não estava mais sendo bem aceito ou não tinha o volume de venda necessário. Ele trocou o produto. Qual é o problema? Você fala, eu percebo que na parte da exatidão tem o atendimento do cliente. Atendimento ao cliente no consumo, vamos falar regional. Você pega aqui na região, você está em Catanduva, você está fazendo a região de consultoria. Você percebe, eu não sei, porque pelo menos do meu ponto de vista, a gente precisava evoluir mais com o atendimento. O que você sente no atendimento ao cliente e cursos avançados sobre isso? Olha, atendimento é tudo. Ele transforma um produto em valor agregado altíssimo. E ele também denigre o valor de um produto que seja muito importante. Cada profissional deveria se capacitar, independente da empresa, do comércio ou da indústria, disponibilizar isso para ele. Ainda mais a internet, né? Nós temos, olha, primeiro que nós temos plataformas de custo muito acessível. Se não quiser pagar por esses cursos, que com 30, 40 reais você faz um curso disso, de técnica de venda, de liderança, de tudo. Se você pegar só os vídeos nas redes sociais que são free, você tira muito proveito. Então, eu penso que nós, individualmente, não podemos esperar alguém nos trazer um ensinamento. Eu vou buscar. Nós temos que buscar. Eu estudo praticamente todos os dias. Entre um vídeo de piada e um vídeo de ensinamento, eu pego um vídeo de ensinamento. Isso é estudar. Tudo bem, mas aí você está falando você, Anselmo, exatidão, gosta de crescimento. Então, o empresário deveria, então, empolgar essas pessoas a buscar esse conteúdo? Vamos começar pelo colaborador? Sim. Ele está no mercado de trabalho disputado. Está certo? Quem vai no começo da fila para ser contratado? É quem tiver maiores habilidades, mais competência. Essas competências, ele pode estar indo buscar sozinho. Isso é o ponto principal. O empresário, ele tem que entender também que o treinamento não é uma despesa. É um investimento. Exatamente. Por outro lado, o empresário também pensa que ele capacita o colaborador e o vizinho dele pega o colaborador pronto. Sim. É um egoísmo do empresário também. Porque ele vai embora mesmo. Que ótimo. Você teve condições de capacitar alguém. É isso. A gente vê, por exemplo, pessoal de TI, muito concorrido. Então, por mais que eles tenham salários bons aqui, o pessoal vai embora. Não fica no interior. Eles vão ganhar bem mais em São Paulo. E o pessoal aqui fica, investiu. Hoje não precisa nem ir embora. Com o home office, o cara trabalha ali dentro da casa dele. Mas é concorrido. Então, ele está ali, ele aprendeu. Às vezes, o empresário investiu nele, capacitou um pouco mais aquele profissional e ele vai embora. O colaborador, o profissional, ele tem que se capacitar tanto tecnicamente quanto emocionalmente. Se você for partir para uma área de relacionamento com pessoas, onde envolve uma área comercial, você tem que ter um relacionamento bom. Não adianta nada você ser um técnico muito bom, conhecer totalmente o seu produto e não ter uma boa comunicação, uma boa didática para abordagem de cliente. Ele vai ficar para trás. Então, o desenvolvimento pessoal, ele deveria ser muito mais usado. Muito mesmo. Eu vejo, então, praticamente o tempo que a gente usa para as redes sociais, para os bate-papos, para as brincadeiras, para as piadas. Então, nós temos que cortar esse cortão umbilical das pessoas reclamarem. Ah, porque a cidade não dá curso. Ah, porque as pessoas não dão eventos. Você pode buscar. Com certeza. Com certeza. Você tem que buscar. Ninguém vai te trazer nada de mão beijada. Então, a gente precisa parar um pouco de ser mimados e buscar. Porque a gente espera demais. Espera demais do governo. Espera demais de um curso. Espera demais de alguém, do empresário, para cobrar você. Responsáveis somos nossos. É isso. A gente falou muito de atendimento, mas a parte de vendas também é muito importante. Sim. A parte de vendas é o coração do negócio. De qualquer empresa. Um quadro de colaboradores, bem preparado para a venda, eles vendem muito bem. Não tem conversa. Você começa focando em vendas ou em compras? Eu começo focando na gestão, para poder entender o que eu posso tirar de proveito da área comercial e da área de suprimentos. Se eu entender a gestão, eu não preciso entender do negócio. O negócio está lá, produzindo, o empresário conhece o negócio dele, conhece o produto dele, muito melhor do que qualquer um de nós. Mas talvez ele não tenha toda a expertise na gestão. E quando nós entramos e entendemos a gestão, fica mais fácil para a gente poder dar algumas ideias, algumas sugestões que vão levar um pouco mais de sucesso. Vou te dar um exemplo aqui. Como você falou que eu sou de exatas, eu me dou melhor com os números do que com as palavras. Eu brinco que eu prefiro aquele carroção de matemática do que uma boa frase. Mas vamos lá. Quando você pega um comércio e você vai comparar vendedores entre si. Se você simplesmente comparar pela venda, pelo faturamento que cada um teve, você pode não estar efetivamente olhando a dedicação, o empenho ou o profissionalismo daquela pessoa. Quando você entra com indicadores, por exemplo, PA, peças por atendimento. Uma pessoa que vende, vou falar números aleatórios, 100 mil reais, mas tem um PA de 1 e a outra vendeu 50 mil reais e tem um PA de 3. Vamos pensar, quem tem um PA de 3, para cada venda, ela colocou 3 produtos nessa venda. Ele se dedicou muito mais, ele trabalhou melhor o cliente. Então pega um profissional desse, dá uma rota melhor para ele. E pega aquele profissional que vendeu um PA de 1 e capacita um pouquinho mais. Mostra as qualidades do produto, um conjunto diferente, para que ele agregue um pouco mais. Os dois vão ter condições de crescer. Mas, por exemplo, essa pessoa que se destaca mais em vendas, você acha que é um erro tirar ela do que ela faz de melhor e colocar ela, por exemplo, em uma gerência? Um fato, você tocou num ponto que eu adoro. Quando você tira, e nós já fizemos, e eu falo porque eu já fiz essa experiência. Quando você tira o melhor vendedor que você tem e dá uma supervisão ou uma gerência para ele, você está correndo o risco de perder duas pessoas. Sim. Mas, tecnicamente, eu vou te explicar. O vendedor, ele tem que ter muito carisma. E ele mesmo gera o resultado dele. O líder, o gerente, ele pode ser um bom, ele poderia ter vindo de um bom vendedor, mas ele tem que ser preparado. Porque ele não precisa mais tanto de carisma, mas ele precisa de resultado vindo através de pessoas. Exatamente. Essa é a grande diferença. Então, se você pegar o melhor vendedor que você tem na empresa, transformar ele em gerente sem ter preparado, ele não vai produzir porque ele só sabe produzir o resultado dele, não vai ter influência sobre os vendedores e não vai se sujeitar a voltar a ser vendedor. E tem muita empresa que comete esse erro, né? Muitos. Inclusive, eu já fiz isso. Eu já fiz e aprendi. É que empolga, né? Você fala, agora vai ser melhor. Então, quando você for fazer esse degrau, quando você prepara a pessoa. Prepara tanto um vendedor novo como ele pra lá. Prepara ele pra ser líder. Todo mundo tinha que se preparar pra ser líder. Nós somos líderes o dia todo. Nós tomamos atitude. Nós fazemos tudo de líder o dia inteiro. E como a gente descobriu um líder ali no meio dos outros? A galinha dos ovos de ouro ali, né? Porque a gente fala, aquele ali se destaca bem na venda, mas se eu tirar ele, talvez, né? Preciso de um líder. Como que eu sei qual líder eu tô pegando ali que é bom pra mim, pra minha empresa? Nós estamos fugindo daquele líder nato, né? Esse, ele é aparente. Vamos ver que existem líderes que conseguem bons resultados e eles estão ocultos. Como que nós fazemos isso? Tem as empresas de RH, as empresas de, como é que fala? Que fazem as avaliações psicológicas. Eles descobrem através dos recrutamentos. Eles descobrem quais as características que aquela pessoa tem. E, às vezes, com uma pequena pitadinha de treinamento, você transforma uma pessoa em líder. Isso é importante, né? Muito importante. Muito importante. É a paciência. O que eu tava falando também, no sentido, é muitas empresas que não fabricam. Elas compram e revendem, né? Então, dessa pandemia pra cá, muita gente acaba se perdendo na falta da organização dela. Eu vejo assim, eu vejo muita importância, tanto é que eu já trabalhei, acho que mais de 10 anos, em compras almoxarifado. E foi dali que saiu muitas empresas que a gente trabalhava que estavam quebradas. Porque você precisa saber como comprar melhor pra vender melhor. Precisa saber o custo da sua mercadoria, né? Então, como você poderia ajudar nessa parte da consultoria? Você chega numa empresa e fala qual que é o primeiro passo pra explicar pra pessoa que ela precisa organizar o que ela compra. Como o estoque que ela compra. Vamos entender que o custo da mercadoria, ele não é só o que você paga pro seu fornecedor. Ele tem a embalagem, é um custo de mercadoria. Ele tem o seu custo financeiro, do tempo de estoque. Ele tem os seus impostos. Então, tudo isso é custo de mercadoria. Algumas mercadorias tem a diferença de imposto, porque vem de outro estado. Outras tem a líquida da substituição tributária. Então, você tem que somar tudo isso pra trazer realmente o custo efetivo daquela mercadoria. Se você não tiver esse custo efetivo, todo o teu planejamento vai por água abaixo. Aquela hora que o concorrente, a concorrente tá vindo por 10, eu também vou pôr, mas não tem noção que ela tá comprando. É, não dá pra comparar, né? É justamente isso. É o que a gente chama de margem negativa. Quanto mais você vender aquele produto, maior vai ser o teu prejuízo. Essa é a análise que precisa ser feita, bem antes. Não olhar o concorrente. Quando a gente fala, não olha o concorrente, gente, é justamente isso. É organizar. Se você tá comprando pra revender, você não precisa... Antes de você olhar o teu concorrente, você precisa saber quanto que custa realmente aquilo lá. Tudo anotado, você passa a conhecer a tua empresa. De novo, a gente volta nas anotações. Não foge delas. Não. E a sua empresa hoje, a sua consultoria, né? Ela atende todo tipo de empresa, desde aquelas que estão começando, as pequenas, pequenos portes, né? Microempresas, aquelas que quebraram. Queria saber se você atende todas e quais, assim, as situações mais difíceis que você já pegou. Olha, situações difíceis é quando, principalmente quando a gente percebe que a empresa, ela nos chama, porque ela tá totalmente perdida financeiramente. E pra que eu possa fazer uma primeira análise, eu tenho que ter dados, eu tenho que ter informações numéricas. Porque quando eu olho números, eu consigo fazer uma análise fria e bem calculista. Quando você conversa com pessoas, o 10 pra um é muito, 10 pra outro é pouco. Então, existe uma diferença. Entre conversar com pessoas, entender o negócio e olhar de maneira fria. Os mais difíceis, os problemas mais comuns, quando as pessoas não têm anotações ou têm anotações de forma errada. Eu atendo empresas médias, já atendi empresas grandes. Hoje eu tenho tido uma demanda de empresas menores, mas justamente pra poder fazer a primeira parte da minha metodologia, que eu criei uma metodologia em três passos. A primeira parte que é ensinar a escrever. Ensinar a controlar numericamente. Esse é o primeiro passo. Então, dá pra eu atender empresa pequena com essa metodologia. Mas, se a pessoa quiser evoluir. E com empresas, vamos falar em empresas médias, eu consigo transformar aquele monte de número que eles têm. Eu, graças a Deus, eu tenho uma habilidade grande com isso. Em informações que dê liberdade pra que ele tome decisões gerenciais. E se você tem que olhar uma por uma, analisar, não dá pra vender um curso, por exemplo? Não, não dá. Não dá. Em alguns momentos eu consigo abrir o banco de dados do sistema dessa pessoa e trazer de forma automática pra alguns modelos de ferramenta minha. Já pegou muita empresa quebrada? Não muito. Não muito. Eu acho que as pessoas, elas demoram um tempo pra quebrar. Isso vem dando sinais. Não é de um dia pra noite. Normalmente, não. Existem, sim, aquelas que acontecem aí um dessabor grande. Mas, via de regra, vem dando avisos. Olha, isso não tá indo bem. Isso não tá indo bem. Mas, se nesse meio tempo, o empresário aceitar a mudança de comportamento e redirecionar num bate-papo bem franco e transparente, a reversão é quase sempre possível. Legal. Selmo, o que você consegue nos passar? Todo mundo, pelo menos eu coloco todo mundo, porque eu vejo que todo mundo passa dificuldades, todo mundo acerta e erra. E eu vejo que muita gente, às vezes, tem vontade de parar ou de desistir do que está fazendo. Na sua cabeça, já teve esses momentos dessa desistência mental? E como é que foi você, pra você? Como é que foi reerguer você mesmo? Acho que todo mundo já passou por esse momento de desistir, né? De querer desistir. Mas eu tenho uma frase que me norteia pra isso. Se você pode desistir a qualquer momento, por que que precisa ser agora? Exatamente. Então, tenta um pouco mais, né? Desistir. A palavra não. São palavras que, no meu dicionário, elas estão lá no finalzinho. Mas não é fácil. É aquele momento difícil. Como é que faz isso aí? Esquecer? Você não esquece disso? Você mantém dentro de você, mas continua? Nós temos que ter uma inteligência emocional muito grande, né? Um controle emocional bastante alto. No momento de pico mesmo, de desespero, primeira coisa, para, não tome nenhuma atitude, porque ela vai ser errada, repense, converse, trace novos horizontes, veja até onde isso é possível, e depois você vem. Se você tomar uma atitude num momento de pânico, provavelmente não vai ser a melhor. É respirar mesmo, manter uma conduta e saber o momento certo, né? Chama o Anselmo, o Anselmo senta lá e bate um papo com quem for preciso. O que você acha sobre sócio? Eu adoro sócio. Por quê? Eu tenho hoje nove sócios. Olha só! Nove sócios. É uma delícia. Você divide responsabilidade, divide as benesses também, mas ter sócio é o teu porto seguro. É uma pessoa que você divide estratégias. Aprende também, né? Aprende. Você entende que você não é o dono da verdade, que você precisa ouvir todos os lados. E tem mais uma coisa, você tendo sócio, você tem um patrão. Isso te obriga a cumprir as regras da empresa. Ele te cobra também, né? Exatamente. E você vai prestar conta pra ele. Você prestando conta pra ele, você tá prestando conta pra você também. E ele te dá liberdade de prestar a conta dele pra você também. Legal. E como é que você decide você saber, não, realmente é um sócio certo? Pra você. Eu sei que não tem milagres, mas pra você. Como você sente? Não, eu tô com um sócio legal. O que é um sócio legal? Transparência. Transparência é a base de tudo. Não precisa saber tudo, mas tem que ser ético, transparente. Não, ninguém vai saber tudo. Precisa ser transparente. Transparente e parceiro. Tá? Ah, eu não sei fazer isso? Não tem problema. Eu também não sabia. Não sabia nem andar, aprendi. Não é? Exatamente. Anselmo, você falou bastante sobre empresas, né? A gente tá discutindo um tema muito bacana, muito importante. Eu acho que o programa é isso, né? São essas dicas importantes que você tá dando aqui. Eu queria que você falasse também um pouquinho, porque no início do programa eu falei que você é presidente do Rotary, vice-presidente do BNI. Então, tesoureiro aí do clube de tênis. Como que sobra tempo pra tudo isso? Como que foi esse convite, por exemplo, do Rotary? Há quanto tempo que você tá lá? O Rotary foi uma benção na minha vida. Eu entrei no Rotary logo que eu cheguei em Catanduva. Eu devia ter uns três meses de Catanduva, quatro meses de Catanduva. Foi a porta de entrada pra eu ter um relacionamento com a sociedade. Criei amigos. Porque como nós viemos recém-casados, praticamente, de Novo Horizonte pra Catanduva, nós não tínhamos amigos. Nós não conhecíamos ninguém. O Rotary me abriu essa oportunidade. Eu sou muito grato ao Rotary. Assumi a presidência desse ano rotário 2021-2022, justamente pra devolver pro Rotary um pouquinho do que ele me deu nesses anos todos. Sou fã do Rotary. Acho uma organização maravilhosa. Defendo e quero ficar lá por muito tempo. E o que faz o presidente? Primeiro de tudo, nós temos que lidar com os líderes. Isso me assanha. É liderar líderes. O Rotary, ele é composto por líderes da cidade. Normalmente, pessoas já estabelecidas, estabilizadas. E nós temos que juntar todos esses líderes e promover a paz no mundo. Divulgar o nosso trabalho. E fazer com que a gente leve um pouquinho de esperança pra população menos abastada. Pra entrar no Rotary, é convite? Como que funciona? O Rotary tem uma regra de especialidade. Então, nós falamos que a classificação é o... Chamamos de classificação. Então, o Rotary pode ter um consultor, pode ter um dentista na área de tal especialidade. Um de cada área. Um de cada área. Legal. Tá bom? Esse é o princípio do Rotary. Normalmente, as pessoas são convidadas. Ou quem se interessa, nos procura. Fazemos uma triagem disso daí. Entendemos se o perfil está compatível com o perfil do clube. E vamos trabalhar em pró de uma sociedade. Bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho do BNI. Há quanto tempo que você está lá? E como que foi? Aí você é vice-presidente, faz um mês, né? Um mês. O BNI eu entrei há 18 meses, exatamente um ano e meio. É um grupo de empresários seletos. Sim, um grupo forte. Um grupo muito forte, com uma visão diferente de Rotary, onde o BNI preza fundamentalmente negócios. É o network. É o network. E nessa pandemia, o BNI segurou a onda de muitos empresários. Não só em Catanduva, como no mundo todo. E o BNI gerou muito dinheiro também. Gera, né? Gera muito. O BNI gera muito dinheiro, muitos negócios. Ontem nós tivemos uma reunião. Eu participei de uma reunião em Portugal. Olha só. Tive facilidade de conversar com eles. E hoje eles estiveram em uma reunião nossa. Então, a tecnologia, isso nos permitiu estar em muitos lugares ao mesmo tempo. E distância hoje não existe mais. O BNI é fantástico. São quantas empresas hoje? No BNI? Nós estamos hoje em 83. Aqui só em Catanduva? Só em Catanduva. Muito bacana. E é legal, para quem não conhece, que vocês vão até os outros conhecer essas empresas, fazer uma visita a essas empresas que fazem parte do BNI. O BNI tem uma metodologia muito definida. Os processos são muito, muito firmes. Tudo o que nós gostaríamos de ter em uma empresa. Processos escritos e bem definidos. A ponto de se trocar uma função e quem está do outro lado nem percebe. Porque o processo é igual. Exatamente igual. E uma metodologia já validada. Então, já fizeram muitos experimentos e aquela metodologia foi corrigida à medida que era necessária. E hoje ela funciona. Eu sou fã do BNI. Entrei há um ano e meio. Me dedico ao BNI. Precisa se dedicar. Tenho muitas oportunidades com o BNI. Assumi também uma liderança. que, novamente, nós estamos liderando líderes. Não é uma tarefa fácil, porque muitas vezes nós cobramos os líderes e donos de empresa. E são pessoas que estão acostumadas a mandar e a não receber ordens. Mas é gratificante. O BNI, além de gratificante, ele traz resultados financeiros. E como que surgiu a oportunidade de ser vice? Justamente pela forma com que eu lido com números. Você destacou. Quando eu assumi, quando eu entrei no BNI, com três meses, o responsável pela performance foi desligado. Ele pediu desligamento. E é uma cadeira que lida excepcionalmente com números. E eu fui convidado. Como sempre, eu quebro a cara muitas vezes, mas eu aproveito as oportunidades. Eu nem sabia direito o que era o BNI, mas me deram a oportunidade e eu aceitei. Se dedicou, né? O que eu perguntei foi quanto tempo eu tenho para assumir. Me deram uma semana. E foi o tempo que eu precisei para estudar, entender aquilo lá. E usei a minha metodologia de empresa com o BNI. É estudar, planejar, ter disciplina para poder ter resultado. Exatamente. E com isso, os números me ajudam. Eu tive uma boa gestão na performance. E quando o BNI troca de gestão de seis em seis meses... Ah, ele troca cada seis meses. Cada seis meses. O ROTRE é anual. E nessa troca de gestão, eu fui convidado para participar como vice-presidente. Que é uma cadeira que lida basicamente com a metodologia. Que é o cumprimento da metodologia. E novamente, o cumprimento da metodologia é numérico. É onde eu tenho essa facilidade. E eu aceitei o desafio. Muito bem. Anselmo, eu gostaria de saber, olhando hoje para você. Você chega na sua casa, você olha para o espelho e vê aquela criança. Eu vou comer. Que começou a vida do teu pai. Enfim, tudo. Que saudade, né? O que você falaria para essa criança hoje? Quem é o Anselmo hoje que poderia falar para você do passado? O Anselmo é um cara que quebrou muito a cara, mas aproveitou muitas oportunidades. Justamente por aproveitar a oportunidade, eu quebrava a cara. Eu te contei da pizzaria. Foi bem sucedido, mas poderia ter sido um problema. Então, outras vezes eu já assumi algumas coisas e tive dificuldade. Mas hoje o que eu falo para os meus filhos é que aproveitem todas as oportunidades que passarem por você. Todas, todas. Eu tenho uma historinha de um palestrante que estava falando. Ele disse que ele estava em um outro país e ele odeia pescar. Mas que o dono da casa convidou ele para ir pescar num domingo às 5 horas da manhã. Ele falou, mas o que eu vou fazer? Eu não gosto de pescar. Queria dormir até um pouco mais tarde, mas ele foi pescar. E no meio do caminho, agora já é um pouco de história, né? Ele apaixonado por carro, encontraram um amigo com uma Ferrari. E ele teve a oportunidade de dar uma volta na Ferrari. Então, o que acontece? Ele teve uma oportunidade de ir pescar, coisa que ele não gosta, mas ele aproveitou. Ele teve o prazer de dar uma volta num carro que ele gosta. Então, quando você aproveita a oportunidade, a chance de você ter um êxito é grande. Mas você também poderia ter tido um risco e machucado um pé. Mas a oportunidade, ela aparece para todo mundo. É muito legal você ver que é uma história de, realmente, empreendedorismo. De crescimento, de aprendizado, como todo ser humano apanha, apanha, apanha e levanta. Até aquele filme do Rock fala isso. Não importa. Apanha bastante. O Rock fala isso mesmo. Exatamente isso. Eu tenho um trechinho de um vídeo dele que ele fala para o filho dele que a vida vai te bater muito. E que não importa quantas vezes você vai cair. A diferença é quantas vezes você vai levantar. E é isso mesmo, né? É isso mesmo. Levantar com a cabeça erguida e seguir em frente. Posso falar uma piadinha? Por favor. O menininho estava, ele ia em um baile, todos os bailinhos que ele ia, ele era o que mais beijava as meninas. E aí um outro amigo perguntou para ele, você beija todas as meninas? Você nunca tomou um tapa na cara? Ele falou, vixi, tapa na cara? Tomei muitos. Mas já beijei bem mais do que você. É, é o não. Aproveitou as oportunidades. Aproveitou as oportunidades. É o não que a gente tem, às vezes tem orgulho ou vergonha, não sei se é vergonha, timidez ou orgulho maior, né? De falar, não, eu não vou lá porque ele vai falar não. Não, você já tem. É. Não é? É, foi feito assim, o Café Negócio de Verdade justamente foi feito num bate-papo que de repente a gente falou, vamos fazer. Ah, vamos fazendo. No outro dia já estava tudo certo. Era para fazer uma coisa e foi criado outra coisa. E eu agradeço a Deus por estar criando essa coisa aqui, porque todo sábado... Essa coisa. É, é uma coisa muito linda. Café Negócio de Verdade é uma coisa que realmente todos os dias eu percebo que está mudando a minha vida. É sentar aqui do lado de vocês, analisar a conduta de vocês, o pensamento do empreendedor, do empresário, seja quem for que está na minha frente. E perceber que tem medo, mas tem coragem, né? E mudar a sua vida, nós não estamos falando só num aspecto financeiro, né? Isso. Nós estamos falando no prazer, tá? Estar no Rotary, estar no BNI não me gera uma renda. O BNI me gera negócios. Mas é tão prazeroso, principalmente quando você ajuda outras pessoas. E você acha que o futuro é inteligência emocional mesmo? Você fala, se tocamos rapidinho no emocional, mas eu vejo que o que vai faltar no mercado é a inteligência emocional. Quando a gente fala de inteligência emocional, você está falando dos equipamentos de computador. Não, não, tira a pessoa. A pessoa, a inteligência emocional é emoção, é controlar a angústia, é aquela velocidade que a tecnologia... Como lidar com as frustrações. A comunicação está muito rápida. Então você pega e recebe, você abre, você abre, você abre, você abre, pega o meu WhatsApp. Agora vai ter 50 pessoas mandando mensagem. Então essa inteligência emocional de controlar, você vê que tem essa dificuldade, vai ter cada dia mais? Eu acredito que sim, viu? Porque nós já estamos no mundo acelerado, né? Você consegue se recordar de todas as mensagens que você leu hoje? Não. Não consegue. Então, e os nossos filhos, as pessoas que estão vindo agora, eles têm uma rapidez maior do que a gente. Mas é uma cobrança maior, a velocidade maior? Só que são superficiais, né? Eles ainda não conhecem a raiz do negócio. Nós tínhamos um único problema e a gente ia ter a raiz dele. Hoje eles lidam com 5, 6 problemas melhores do que nós muitas vezes, mas de maneira superficial. A hora que precisa um empenho maior ali, ele precisa de socorro. Eu até brinco, Natália, que eu vejo assim, as emoções estão indo embora. Quando a gente fosse, na nossa época, tirar uma foto era emocionante, tinha que todo mundo se juntar, aí tinha que esperar revelar. Eu sou velho também, agora, ao invés de perceber isso. Eu não lembro disso. Tudo bem, você não ouviu. Mas eu acho que hoje, realmente, essa inteligência emocional que eu falo, independente, que nem tanto, é que hoje tem a tecnologia, que é artificial. É emocional, mas é a inteligência artificial. Ela está vindo cada vez mais forte. É uma metodologia que cobra a juventude, está vindo uma cobrança muito forte. Tudo é tecnologia. Você acredita ainda... Eu sei que eu estou falando de uma pessoa de exatas, mas, ao mesmo tempo, eu percebo que é uma pessoa que emociona. Uma pessoa que tem saudade do pai, uma pessoa que tem saudade de épocas de passado. Então, é uma exatidão, mas tem uma emoção por trás escondida. Então, é essa balança da exatidão com a emoção. O que você está vendo para o futuro? Bom, primeiro que essa inteligência emocional, nós vamos ter que trabalhar também com algumas profissões que, num futuro próximo, devem deixar de existir. Justamente pela informatização de tudo isso. Então, quando a gente vem para a inteligência emocional do ser humano, ele vai ter que lidar com outras frustrações que, de repente, ele não pode estudar e criar carreira naquela profissão que ele queria, porque a tendência dela é deixar de existir. Então, ele vai ter que ter um pouquinho de entendimento, de inteligência emocional para poder saber que ele gosta de tal profissão, mas que ela não vai trazer um resultado financeiro para ele. Então, ele vai ter que se reprogramar. Fora tudo isso, falar das tecnologias que vêm pela frente, chega a ser apavorante. É assustador que não tem... É assustador, é assustador. Quando você entrar... Se você entrar no mundo dos blockchain, do que vem pela frente, dá medo. E os investidores estão piorando as coisas, porque eles investem para você criar coisas a mais, cada dia a mais. Eu criei aquilo, legal, agora criei aquela outra coisa, não tem fim. Não vai ter. Não vai ter fim. E aí que eu estou falando, como que vai ter um break, Natália? Não vai ter. Como é que é a criançada, né? Como será daqui 50 anos? A gente não consegue nem imaginar. Porque 50, nós estamos falando de dois anos. Olha o que nós mudamos em dois anos. Então, mudou muita coisa, cresceu muito, né? Tecnologia está, nossa, avançada demais. As pessoas vão viver com óculos assim, vão fingir que está andando de jet ski, realmente vão sentir isso, vão dirigir. Mas é, antes a gente não consegue imaginar como que vai ser daqui cinco anos, né? Mais 50 anos, meu Deus. Não tem mais isso, o carro vai voar daqui a pouco. Vai. Já está voando. Literalmente tem carro voando já. Então, a gente está muito louco, né? Está muito acelerado. Ué, não perguntaram para o presidente da Tesla qual era o futuro, né? E ele respondeu aqui, outras empresas montadoras de automóveis estão evoluindo absurdamente, tá? Estão fazendo os carros cada vez mais avançados. Mas ele está fazendo um computador sobre rodas. É verdade. Não é assim? É. Então, eu acho que nós ainda vamos ver todas essas mudanças. Nós estamos preparados para isso? Eu acho que não. Nem nós estamos. O que a gente vai trazer para os nossos filhos, para os mais novos aí? Como é que a gente vai explicar para eles? Eu ainda acredito que a gente vai voltar um pouco no tempo e falar atendimento humano. Tem o robótico, que está todo mundo comprando, usando. Mas vai faltar, e sempre vai faltar, um pouco de humanidade ali. A não ser que a humanidade deixe-se de um sentimento e usa só a exatidão. Aí nós temos um mundo das exatas, que é ponto final e acabou. E aí vai ser importante o que? O relacionamento de família, de amigos, de grupos, Rotary, Lions, BNI. Esses grupos vão ser fundamentais nas vidas das pessoas. É isso que a gente precisa começar a entender. Literalmente, a gente se preocupa, lógico, com o futuro que está vindo por aí. Mas depende de cada um de nós, né? Depende da Natália, com o Fernando, e a família cuidar da família. Minha família, eu cuidar da minha. Você cuidar da tua no sentido de mostrar que existe o amor. Ainda a gente precisa ter o calor humano, né? Nada substituiu o calor humano, né? Tomara. Eu acredito nisso. Porque a juventude está já nascendo pedindo um tablet, né? Agora já mais celular. E assim vai, né? É isso mesmo. Vamos, então, agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores. Daniel. Isso aí, Wyn. Coria Badesco. Lussol. Energia Solar. Mercadejo Brasil. Ideia e comunicação. Merlin Brindes. É isso aí. Falar em Merlin. Vamos entregar os brindes maravilhosos. Muito bem. Pessoal, espero que você goste. Isso aqui para a sua esposa. Dá uma lida para nós, a mensagem para você aí. A vida não é sobre ter. É sobre dar e ser. É pensar sempre além do esperado. É mergulhar de cabeça nas oportunidades que aparecem no seu caminho. Sua participação faz toda a diferença em nossa trajetória e de muitos. Aproveite e tome um café. Natália. Daniel. Muito obrigado. Muito obrigado você. Isso aqui é para a sua esposa, lá da Zuegui. Olha só. Muito obrigado. Ela é quem é para tomar o café. Olha que bonito. É isso aí. Olha só. O que importa nesse programa é isso, Anselmo. É bom café, falando de bons negócios e sempre com a verdade. E que cada empresário que vem aqui consiga ajudar quem estiver escutando. E você que está escutando a gente, você pode sempre ver o nosso programa no www.café-negócios-everdades.com Nossas redes sociais estão por aí. Você também queira ser um patrocinador, continuar com esse programa, depende de vocês patrocinadores. Todos que nós falamos diariamente são vocês. Muito obrigado mesmo por fazer parte desse programa que para mim faz o crescimento semanal, diário, mensal e cada dia mudando mais, Natália. Exatamente. Para nós, né? Acho que para quem assiste também é um crescimento aí tanto para o empresário, não só na parte de negócios, mas acho que para a vida, né? Muito bem. Anselmo, eu queria muito agradecer você. Eu queria que deixasse uma mensagem final, né? Foi um bate-papo bem legal, bem, assim, que ajuda, acho que ajudou aí, principalmente quem está começando, né? Entendeu um pouco mais, foram dicas legais, mas um bate-papo leve, né? Foi gostoso. Eu espero que você tenha gostado de participar aqui com a gente. Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui. Me deixaram muito à vontade diante de um microfone, que eu não tenho toda essa facilidade. Você viu, ele não te mordeu. Não me mordeu, por enquanto. Parabenizar pelo trabalho de vocês, que está muito bonito. Obrigada. Foi um bate-papo realmente gostoso, espero ter atendido. Poderíamos conversar aqui muito tempo, tem muita história para contar, né? Mas quem sabe numa outra oportunidade. Isso, as portas aqui do estúdio estão abertas, do nosso programa estão abertas para você, para você voltar, né? Passar mais dicas aí, acredito que vai ser importantíssimo para todos. Muito obrigado. E se eu puder deixar uma mensagem? Por favor. Eu queria dizer que todos temos que aproveitar as oportunidades. Arrisque mais, tá? Empreenda, tá? Seja ousado. É isso que eu ia falar. E você acredita no país do futuro? Com certeza. E o Brasil é o país do futuro? Com certeza. O Brasil é um país que tem tudo. O país tem uma riqueza que é incalculável. Nós temos água, nós temos vegetação, nós temos tudo aqui. Sustentável, né? É autossustentável. O Brasil é fantástico. Nós precisamos agradecer onde a gente mora e lutar realmente pela melhora de cada dia mais, de um país que tem tudo para crescer. Tem tudo. Conheço o Brasil, conheço muitos lugares, muitos países, muitos estados. Tenho negócios fora do estado. O país é fantástico, gente. O país tem de tudo. Não vamos desistir dele, gente. É isso mesmo. Jamais. Jamais. Vamos, pelo contrário, vamos lutar por ele. O país é do brasileiro, o brasileiro tem que fazer o melhor por ele. E fazer o melhor por ele é em cada local que você está. Não adianta você querer salvar o mundo. Salva a regiãozinha que você mora, na sua casa. Salva a tua turma. Consega melhorar pequenininho. E vai crescendo. Você não muda o mundo, mas você pode mudar a vida do seu vizinho. Mude a vida do seu vizinho, mude a vida de dentro de casa. É a corrente do bem. Exato. Que é o Rotary, que é a BNI, que é todas essas empresas. As correntes do bem que se juntam. Exatamente. O ser humano precisa se juntar mais. Acabamos de falar a regra para a gente usar a inteligência artificial, emocional, seja qual for. E tomar mais café. Seja humano. Transformando vidas. É isso aí. E tomar mais café, ser feliz, comer. A gente vai comer agora, porque isso aqui não é cenário. O pessoal vem aqui e não come. Estou comendo tudo. Vamos comer, gente. Obrigada, Omar. Mais uma vez. Obrigada a todos vocês que acompanharam, que estão acompanhando os vídeos no YouTube, os cortes aí no Instagram e também no YouTube. Um abraço a todos vocês e até o próximo sábado, se Deus quiser. Muito obrigado, gente. Até lá. Tchau, tchau. Isso aí. Muito bem. Puta vida.